A ação dos policiais foi através de um serviço de inteligência, realizado no local que é conhecido como Bananal, que fica situado em uma área periférica de difícil acesso, no bairro Jardim Tropical. O trabalho da guarnição da Polícia Militar iniciou por volta das 8 horas da manhã. Nossa equipe de reportagem acompanhou o público em tempo real. Essa operação da Polícia Militar, na verdade, é para tentar capturar um velho conhecido da polícia de estar praticando vários assaltos aqui na cidade de Breves. O jovem que é procurado é acusado de ser o cabeça de um bando que vem cometendo o crime. Informações repassadas para a polícia era de que ele, durante a noite, praticava os assaltos pela cidade e, em seguida, vinha se esconder para esse local. Um cerco foi montado pelos policiais. Este jovem, seguindo a polícia, foi preso porque tentou desobstruir a operação que estava em andamento. O principal acusado ainda tentou empreender fuga por outra rua. Era só tu? Que roubo, hein? Tu não estava assaltando pela cidade? Já foste preso outras vezes, Ken? Já. Por que motivo? Roubo. Roubo. É usuário de drogas? Tem uma outra viatura aí. Por esse motivo tu estava assaltando? No momento da prisão do acusado, muitos curiosos aqui no local. O Kenno, ele conhece essa área dele aqui e nós também estamos mapeando essa área aqui. O serviço reservado da Polícia Militar está atento a essa área aqui e, mais uma vez, temos um êxito. Depois que Kenno foi preso, a polícia começou as buscas pelos objetos provenientes dos furtos e dos assaltos. Kenno contou para a polícia que nesta residência estaria parte dos objetos. E lá foi encontrado um microsystem e um aparelho celular. O acusado foi levando a polícia de casa em casa, entregando todos os que estariam envolvidos nos crimes. No meio do caminho, cada vez mais a situação dele se complicava. Esta mulher diz ser mais uma vítima de Kenno. Na residência dela, ela mostrou o comprovante do boletim de ocorrência que foi registrado na delegacia de breves, ainda no ano passado. Jebso Santiago, o vulgo Jareba, também seria um dos que assaltava pela cidade. A polícia também procurava por um homem conhecido como Filé, acusado de invadir a casa de uma professora, armado com uma faca. De lá, segundo a vítima, ele levou celulares e um notebook. E durante o assalto, agia com muita agressividade. Por esse motivo, ele também foi preso. E por coincidência, nos deparamos com a vítima, que relembrou os momentos de tensão vividos nas mãos do acusado. Porque a gente não pode viver mesmo assim, sendo torturada dentro de casa, por esses marginais, com faca no pescoço. Gente, o que é isso? A gente vive numa sociedade. Então a polícia está para nos ajudar. Eu estava esperando resposta. Cheguei ontem de bagre, fui à delegacia, não fui atendida. Mas o cabaragão disse, não, a gente vai resolver. E graças a meu Deus, eu coloquei na mão de Deus e na mão da polícia militar. Graças a Deus, eles deram uma resposta para mim. Todos os presos ou detidos foram conduzidos para o boxe do 9º Batalhão da Polícia Militar. E colocado aos olhares da população. O que é que tu é, por filé? Nada. Ele não estava nos assaltos contigo? Não. E por que ele foi preso? Não sei. O material do furto estava na casa dele, né? Não sei de nada dele, não. Quem foi que entregou a jogada, então? Não sei. Está com medo de falar na frente dele? Não, eu não tenho nada, nem conheço ele. Não conhece? Não, não. Eu vi só a televisão aqui, porque eu passei para o negão vender lá e o negão vendeu a TV, só isso que eu sei. E quem foi que levou a televisão para ti? Foi o rapaz aqui no lado. Que rapaz? O James. Por que levar essa televisão para ele? Foi. O assaltou juntamente com quem para levar essa televisão? Só eu. Foi de uma vizinha tua, de quem foi? Não, foi de uma dona lá do Paraíso, lá. Essa é a primeira vez que tu é preso pela polícia? Não. Fileto, sabias que uma vítima tua compareceu à delegacia para registrar um boletim de ocorrência lá, dizendo que tu entrou na casa dela, ameaçaste ela com faca? Eu já sei uma professora lá. E aí, não procede essa história? Não, não procede, mas eu tenho que comentar para o delegado lá, é sobre uma dívida aí que ela me deve. Só isso que eu tenho que comentar. Então tu resolveste cobrar a dívida, pegar, colocar a faca nela, foi isso, foi? Não, não botei faca nenhuma nela, só peguei mesmo. Estava armado? Não, não ando com arma não, o assalto saiu 5-5. Conhece o Keno? Conheço, ele rouba nada para a ponte. Foi feito o cerco, foi feita a varredura e foi encontrado o Keno, com um pouco de dificuldade, que com certeza ele é meio liso, mas dessa vez ele caiu. A maioria dos objetos que foram recuperados pela polícia militar foram celulares e bicicletas. Esta seria a arma usada para cometer a onda de crimes que vinha acontecendo em breves. Ela é de calibre 12, de fabricação caseira, e que poderia fazer uma vítima fatal. Essa arma, ela de grande proporção, fazeria um estrago imenso, se ele fosse utilizar para defragar alguém, alguma pessoa, vítima do mesmo. Todos ficaram à disposição da justiça.